Eu tenho prevalecido. Pegue tudo. Seja o lugar. Dreador negro. Coloque as vozes. Eu vou vir aqui para essas águas do grande oceano. Com haste. Diga-lhe, você. É só uma boa pilha aí. Tem que ter quatro mil aí para o bolso. Já é um dinheirão. Hi, Beastmaster. Supremo Sorcero do Grande. Supremo Sorcero do Grande. Dreador de Nagaroth. Você continua indo para lá. Meu assassino. Sangrento é para o level 4. Bastante coisa para gastar dinheiro aqui agora. Achei lá vou ao pé que é o level 4. Ordem pública. Estradas. Eu não tenho estrada aqui. Estradas. Esse negócio aqui, que eu não vou fazer recrutamento aí embaixo. Itza pode para o level 5. Melhor esse aqui dos escravos. Estradas é para o level 5 também, que é muito bom. Assim que a gente gasta 40 mil. Como se fosse nada em um turno. Lidia. Você vai substituir aqui um Corsário. Pronto. Pesquisa. Vamos de... Manutenção reduzida. Para boost for a perdição. Com... Hum... Põe esse aqui mais armadura para os Corsários. Pesquisa. 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 Se não estou enganado. O resto já foi. Então. Passo turno. Acho que falta 3, Meg. Sartosa morreu. Então não conta. Na Octavius a gente matou. Luthor Harkon a gente matou. Silostra nunca está viva. Aí dos outros a gente matou os dos Humanos. Matou os de Norska se não estou enganado. E aí faltam os outros Bom, agora a Bretonnia vai querer invadir o Wards Já que o Malekith tem guerra com eles A ideia é essa Hum, vocês estão em guerra com o culto do prazer É, tomaram um pau Três full stacks de elfos Nossa, os homens caras ficam loucos Três full stacks de elfos Apanhou ele pra um stack e a guardição da lança A lança das bruxas A lança das bruxas A lança das bruxas Esse meu vassal da Arábia foi em nada Vai ficar passeando na montanha só Não taca ninguém aqui o pé Opa, ali os anões, achei Tá pertinho do cá, até mais E aqui o dos elfos Mas ele tá sem força no momento Precisa repor o exército Mas já dá pra ter uma noção de onde ele tá Então tá suave Adaga O seu senhor foi pego usando os talentos de um dos ferreiros Da corte para criar uma adaga sublime Encantada com maldições Adaga aventurina Cortar a garganta do ferreiro Bora Adaga de aventurina Uma singela joia verde Adorna a empunhadura Adorna a empunhadura Eita, não consegui falar Adorna a empunhadura E é um veneno ter... E aí... Tá difícil E um veneno terrível Besunta a lâmina Ok Tá difícil Vou colocar pra uma das elfos bruxas aqui Armador, inclusive, pode colocar isso aqui Amuleto de Opala Força da arma Não gaguei nada Língua presa mesmo Tá, vamos Vamos indo para o norte Eu vi que tinha um tesouro de 20 mil ali Aqui em Rexoate Quando pegar o level 4 Que vai dar pra gente liberar o negócio da medusa A gente só libera o level 5 O altar da sangue ruim, né Tá Tira esse negócio aqui Vou colocar crescimento Pra ir mais rápido Skag Quanto você quer por cidade de Skag, Moraf? Quer dizer Culto do Prazer Skag 14 mil Porra Tá exigente, hein Oh, Luker Finalmente é hora de você Ir desbravar os mares Tudo que você tinha pra fazer É o que você já fez Vai embora Tá, aqui liberou o exército do Ifrit Não, ainda tá recrutando dele Acho que as irmãs da aniquilação é dele, né Mas tem um negócio de liberou 3 aqui Por que eu tô recrutando o exército dele, então? Hum Recrutar pelo global demora muito, freaky Tenha paciência, rapaz Por favor Tenha paciência Que talvez eu consiga recrutar essa unidade Talvez eu não consiga Tenha paciência Quando liberar Vai estar liberada Relaxe Tá, vamos vir aqui pra costa da Bretonha também Recate Vamos pegar aqui Carrojo de Flagelo Já que tá aqui também Catra Dá pra gente chegar aqui Não dá Então vem até Aqui Nossa, é poço que tá horrível Tem que chegar ali no cemitério de galhões pra repor rápido Horrível, horrível, horrível Que os Bane tá em promoção? Ah, não Melhor jogo de Warhammer já existente Compre aí, Meg Dá de presente pra todo mundo que tá assistindo a live, inclusive Que todo mundo tem que jogar esse jogo Doze mil, né Doze mil Muitos Na verdade, se eu não me engano Os elfos negros nem tem recrutamento global Então nem adianta fazer isso Não é toda facção que tem Ah, que maneiro é Warhammer 3 É Chaos Bane Quem liga pra Warhammer 3 Quando tem Chaos Bane em promoção? Imagina eu O jogo é tão bom Comprei a versão full do jogo Nossa, Chaos Bane é maravilhoso Caraca, que jogo Valeu cada centavo investido Nossa Nossa Tem nem como Incontáveis horas de diversão Apertando um botão Fui to goxa, mano Nossa, como eu fui Manda como eu fui to goxa Sim, eu comprei a versão full Como descobriu Porque eu achei que por um momento Eu ia falar assim Nossa, deve ser incrível esse jogo, né E uau É incrivelmente chato mesmo Depois disso Eu parei de comprar a versão full De jogo que eu não conheço Pega a versão normal Igual eu fiz com o Baldur's Gate Falei, beleza É uma bosta Não gostei do primeiro lá Que não é por turno, né Falei, é uma bosta Não vou jogar Beleza Nossa Mano, olha isso aqui Não tem nenhum diabo não Eu queria comprar o 3 Mas Depois do Crash Reforged Eu desanimei de Blizzard Totalmente Quero só a distância da Blizzard Vai ficar esquecer Que existiu Assim como ela esquece Dos fãs dela Obede Então seja Morra Nossa, a resolução automática Tá meio a meio Praticamente Tá louco Eu vou ter que pedir pra você Vim aqui rapidinho Infelizmente Você vai ter que ajudar Na resolução automática Aqui A torre A torre Os esclavos São o verdadeiro Pronto Espadas de anti-heróis Reza a lenda que essa Essa lâmina foi forjada Em uma fornalha maldiçoada E terminada no corpo sangrento De um campeão moribundo Ataque corpo a corpo mais 5 Possibilita ataques de magia Espadas de anti-heróis Da arma Bom, pra eles conseguirem chegar No mar Já é uma vitória E aqui Boa Colônia do novo mundo Já era O império da lustra Acabou Finalmente O convênio das telhas Disponibiliza seus serviços Pelo preço certo E os outros Que paguem o preço Justo Mas só pra checar Não tem recrutamento global Nos elfos mesmo É, eles não tem Porque ela tá dentro da cidade É, não tá não Ela não tem Teoricamente Quando você tá dentro da cidade Já deveria aparecer o recrutamento global Se a facção tem, né E o dela não aparece Então realmente não tem Não adianta construir lá embaixo o negócio Então eu vou fazer o seguinte O dinheiro que eu ia gastar lá Construindo o negócio Que eu não vou recrutar lá E trazer com alguém aqui Vai demorar uma vida Eu vou comprar a Skeg da Moraf E colocar o negócio de crescimento Pra gente conseguir Melhorar mais rápido Ali onde eu tô recrutando Cor do prazer Skag Obrigado Moraf Pode tirar esse daqui Tira esse daqui Crescimento Aqui pode colocar também Crescimento Aqui embaixo tem esse level 4 só, né É, level 4 aqui E ainda vai demorar um pouquinho Pra ele pegar o level 5 também Então Vai demorar um pouquinho Dá pra deixar também aqui Com crescimento, vai Tentar acelerar o processo Tira esse daqui também Colocar crescimento nos dois Investida mortal Preciso de quantos ali? Oito de crescimento? Ok Você vem pra cá Agora você tá repondo Isso que é reposição Isso é uma esfera aqui Batalha ao final Tô indo bater em causa, amigão Se você tá aqui Puxi Do nada vai vir um almirante da Moraf Pra ajudar aí Mas vamos lá esmagar uma esfera Só pelo meme Tão fazendo nada mesmo Tá, então vou resolver automático Porque como dá pra ver aqui no No mapa O mapa está bugado, né Nesse mar aqui Então não dá pra lutar Acontece É bom que pelo menos morre o exército inteiro E como estamos em águas aliadas A gente recupera o exército rapidinho Então segue a viagem Tem mais velocidade Para o nosso gélido Porque toda vez que eu clico pra subir o level de uma bruxa O Luker fala alguma coisa do nada lá embaixo Agora ele não falou Só pelo que eu falei Oxi Tá carente o Luker? Mas o nome da sua mãe é Marta? Não, não é E essa cena é muito boa Me julgue Você que não entendeu Recate Vamos pegar dois lançacetas Recutamento local Dá pra pegar Medusa, né Aonde Medusa? Por que a cena é horrível? Me convença porque a cena é horrível Primeiro eu quero saber se você entendeu Se você entendeu, eu quero explicação Por que você achou horrível Porque só essa frase aí não é a cena Mas tudo bem Esses marvetes não me deixam em paz Os Rukis estão lutando Não pode? Não pode chamar a mãe pelo nome Tem que se chamar a mãe Esse que te incomodou na cena? Caralho, realmente Se esse é um motivo que você não gostou Aí não tem nem o que discutir mesmo Mas o importante é que estamos em 2021 E até hoje o filme está sendo comentado Diferente de alguns filmes que já caíram Esquecimento, boa parte Da fase 3 da Marvel Mas acontece Descer, descer Fazer o que? Esse ano tem Zack Snyder Cut Vambora, meu presente de aniversário Snyder Cut Esse ano está maravilhoso O meu presente de aniversário Warhammer 3 Snyder Cut Sendo comentário por ser ruim Aham, com certeza Deve ter sido isso mesmo Eu lembro bem quando saiu a versão do diretor do filme Que os críticos até pediram desculpa Porque eles foram tão burros Que não conseguem entender o filme Nossa, eu precisava que alguém explicasse isso Que eu não entendi Aí eu critiquei isso Mas nossa, ele explicou mesmo Mas beleza, né velho? Nossa, eles têm ganho com o moceão também, né? Os elfos negros têm ganho com o mundo inteiro, velho Mais que o caos Ai, o que é que esse cara quer aqui? Cara, é muito filho da putagem isso, né? Olha onde o cara nasce, velho Olha onde o cara nasce Tipo, do lado da minha primeira cidade da campanha Tipo, eu não tenho ninguém lá mais perto, velho Ele provavelmente ia atacar um vassalo meu, né? Mas eu vou tentar fazer uma agressão Esse fanboy da DC é tênis? Rapaz, pior que eu nem sou fanboy, viu? Pior que eu nem sou Tipo, eu reclamei de bastante filme já que a DC fez Tem eu sim, eu assumo Mas Bachelorsperman A única coisa que eu tenho pra criticar É que eles jogaram o arco da morte do Superman muito cedo Não precisava O Apocalipse, se voltar depois, não vai ter o mesmo peso que teve agora Porque ele já matou o Superman O Mar Maravilha 2 foi um saco Então eu tenho umas críticas, velho Quando a coisa tá ruim, eu sei falar, velho Assim como o Vingadores 2 é uma merda O Homem-Aranha do Tom Holland é uma merda O cara aqui é das polêmicas, velho Só vamos Mas é a minha opinião, né? A opinião, sabe como é Eu tô falando, o Mar Maravilha 2 foi ruim Tô falando aqui, pô O primeiro eu gosto, mas o 2 é ruim Tá, já tá foio aí, meu querido Tá, dá pra brigar com os anões já Cadê eles? Anões Nada dos anões Aqui não tem acesso ao level 5, né? Aí complica um pouquinho a situação Queria pegar o Monstro Marinho ali, mas se não vai dar, então deixa Pega 3 carros de flagela pra fechar Cadê meu Mauser? Mano, o meu Mauser tá muito louco Mano, o meu Mauser tá muito louco, né? Next time! Noble of Nagarov Lord of the Wild Things Supreme Sorceress of Grant Chosen of Hecate Ok Já mexi Esse carinha aqui Vamos pegar a Maniquilação, né? Linha de frente Aqui ainda não temos crescimento Precisa de 8 O sentinela de chat pode melhorar aqui Ok Skeg crescimento Também Loki já mexi, né? Isso também Isso também, Beto Carreiro Hecate tá recrutando Irina tá recrutando Ivo já mexi Katka já mexi Jack Sparrow tá recrutando É isso, vai ter rebelia em algum lugar aí Beleza, Ulfric Pois é, né? O que eu entendi que quiseram fazer no Mulher Maravilha 2 é que A Mulher Leopardo, ela sentiu esse poder que ela pode ganhar, né? Ela vai provavelmente ficar viciada nisso No futuro ela talvez volte Mas eu acho que não precisava nem ter colocado aquele Maxwell Lord No filme, velho Podia ser só a Mulher Maravilha 2 é o Leopardo Que é uma das Names da Mulher Maravilha, né? E faz ela pegar com a origem dela Que ela pega os poderes dela de uma maldição Acho que é uma tumba Não lembro se é da Sekhmet no Egito Algo assim Eu lembro que ela pega a maldição em alguma tumba, velho Não é por poderzinho de Ah, eu desejo não sei o quê E aí ela fica a Mulher Leopardo pra sempre É uma maldição que ela tem É, não lembro se é da Sekhmet Eu sei que é alguma tumba que ela entrou lá e ficou maldiçoada A Bretonha provavelmente tá vindo pro cemitério de Galeões Que não tem guarnição E o Maracpanha tá indo pro Tassford pra Bretonha, né? E o Maracanbe tá indo pra Tassford pra Bretonha, né? Como ia ser o universo da DC no cinema, né? Até de 2016 a 2020, tinha os filmes planejados tudo lá. Só que aí milhões de tretas se envolvidas, de diretor com a Warner. Aí o Warner vai e picota filme. Aí o filme é um fracasso porque foi picotado. Aí lança a versão do diretor e voltam atrás e falam que o filme é bom. Aí, mano, aí já bagunçou tudo. Já tá em 2021, o planejamento tá indo pro caralho. Metade dos filmes que já era pra ter lançado nem lançou. É uma desgraça, velho. O Warner cagou no pau, bonito, velho. E rebolou em cima ainda. O que eu mais queria ver em 2020 era o Tropa dos Lanternas Verdes, velho. E sabe-se lá quando vai ter esse filme agora. Tá pra ter uma série na HBO Max aí, né? Espero que seja boa. Tá, o Beirante Ifrit pegou oito de crescimento, mas eu não tenho dinheiro pra fazer a parada aqui. Ah, tem. Ok. Então, ué. Mas o que é isso? O que eu não tô deixando recrutar? O que eu não tô deixando recrutar, bicho? Oxi. Tá, coloca a caveira. Loukir, vamos lá. Rumo a Bretônia. Ah, a gente vai ter que declarar a guerra em Mucilão também, porque... Só tá em guerra com a Moraf, então vamos arrastar todo mundo. Vamos arrastar todo mundo pra treta aí que... Os negros vão dominar o mundo aqui, velho. Ah, como é que eu vou achar aqueles anões agora aqui de novo, velho? Fodeu. Eu sei que a Bretônia tá vindo pra cá, velho. Eu vi uma reserva dela descendo aqui. Então, provavelmente, ela vai esbarrar aqui no... Cemitério de Galeões. Tá, aqui eu já recrutei tudo que dava, né? Pode melhorar o ouro aqui, o crescimento. Seguimos acumulando crescimento aí. Não, não, a Terra Verde é massa demais, velho. A Terra Verde é o universo... É cosmológico que fala? É, eu acho que pode falar cosmológico. Cosmológico da DC, é muito legal de explorar, velho. E eu queria muito ver a adaptação da Guerra das Luzes. Que é todas as tropas saindo na porrada. Mano, é muito bom, velho. Que é a saga do Jeff Jones, que agora era o chefe... Acho que chefe criativo da DC. Que eu fiquei bem empolgado, que, pô, agora sim vai pegar nos eixos, vai ter coisa de lanterna, não sei o que. Só que aí já começou a envolver umas polêmicas do cara, que o ator lá que faz o Cyborg começou a reclamar de Liga 2X, depois que deu os problemas lá, né? Começou a falar que o cara não deixava eles trabalhar, que queria boicotar os atores pequenos, tanto que cortaram a íris do filme inteiro lá, a íris west, né? Cortaram a cena do Cyborg, meu, cortou tanta coisa do filme, velho. E aí tá mó B.O. isso aí até agora, velho. Meu, mil tretas. Por isso que eu queria filme em animação, velho. O universo de animações da DC, você assiste, se diverte, não tem briguinha de ator, porque é animado no máximo de dublagem, igual teve no último desenho animado da Liga e Guerra de Apokolipse, que trocaram os dubladores do desenho inteiro, do nada, sem avisar os dubladores oficiais que ia ter mais uma dublagem. Esse cara nem foi convidado pra dublar, porque tava em época de pandemia, dublaram num estúdio nada a ver lá em outro lugar do mundo. E aí deu mó tretas aí também, e pô, estraga a animação também. Mas pelo menos não tem briguinha de ator, né? A animação tá ali, a animação pá, ninguém tem esse problema de ah, eu não coloco a máscara porque tem que aparecer minha cara, tipo o Mente Ferro, tá ligado? O Mente Ferro não usa mais máscara, pelo menos nos últimos filmes. É tipo 24 horas, máscara off, porque eu preciso mostrar meu rosto aqui pra pagar meu cachê de sei lá quantos milhões. mais caro da Marvel. Homem-Aranha também. Homem-Aranha, 5 minutos de filme, de máscara. Aí ele tira a máscara. Oi, eu sou o Peter Parker. É um lixo, velho. E aí a gente lembra na Guerra Civil daquela cena icônica, pra quem leu aí na Guerra Civil, do Peter Parker indo se revelar a público a identidade dele. Você vai assim, porra, maluco. Colhões. Aí no filme não tem peso nenhum, porque todo mundo sabe quem ele é, velho. Aí ele fica, não, não posso me revelar, é meu segredo. É tipo o Flash da série lá da CW. O cara, ah não, eu tenho que proteger as pessoas que eu amo, então eu não posso falar quem eu sou. Ele, meu nome é Barry Allen, eu sou o Flash. Olha lá, sim, sou eu mesmo. Ah, o cara vai dar a volta no Wortsman? Ah, eu tô com a Marta ali, né? Um pouco pra cima, mas posso barrar nele ali, velho. A estátua, Ziggurat da Aurora. Um dos seus senhores ousou erguer na capital uma estátua gigante de bronze sem obter a sua permissão. A estátua representa Rukon, o Divisor, uma divindade inferior. Para piorar, você consegue enxergar essa beação da sua sacada. O que deveria ser feito? Derrubar a estátua, a gente perde a ordem pública, aplicar uma multa, louvado seja Rukon, a gente fere Irina. Caraca, não poderia haver uma oportunidade mais adequada para venerar o Rukon. Amarre o senhor na estátua e açoite-o. Caralho, velho. Bom, são cinco negócios de ordem pública, né? Ah, eu quero esse negócio aí. Cinco turnos de ordem pública menos cinco. Uma determinação sinistra preenche o coração daqueles que escutam a sota gombeta. Tá? É, elfos negros no seu ambiente natural, velho, apenas. Cadê? Eu tinha visto ele... Subiu, cara. Mano, eu tinha visto o cara vindo aqui pelo lado esquerdo do Vortex, cadê, velho? Alguém matou ele, então? Não é possível. mas ele é um dos últimos a se mexer. Não tinha uma frota de elfos negros passando por aqui? Calma aí, na diplomacia deve dar pra ver. Aqui, ó, tiranos, não dá. Aí os skates estão na direita. Falta esses cinco aqui, né? O resto eu já matei. Achei que faltava três, falta cinco. Tá, então dos skates eu tenho o Beto Carreira aqui. eu não acho que você consiga brigar com eles, o Beto Carreira, mas a gente pode tentar. O fim vem, sobre as ruas. O fim vem. Ah, velho, aí apareceu um cara da Bretonica pra me zoar. Poxa vida, bicho. o Beto Carreira. Dreadlord de Nagarra. Set the sails. Set, damn you. With haste. Anchors away. Safe. aqui eu já mexi Lowkir. Não sei onde estão esses outros caras aí do mar, mas vamos subir em direção a Bretona ali enquanto a gente não sabe onde eles estão. E diferente da qual os vampiros não dá pra gente saber onde eles estão olhando na diplomacia, Ou, olhando naquele negócio de infame, Ou de regimento nomado, na verdade. Aí complica um pouco pra gente. Tá, o Ifrit pode desarmar aqui finalmente também. Vamos trocar aqui por guardas negras de Nagarond agora. Finalmente. Esse cara aqui pode trocar por uma sombra. Um dos meus sonhos era interpretar um Power Ranger. Brabo. Cara, Power Ranger o único que eu gostei de assistir era o Força Mística quando eu era pequeno. O resto não me interessava não, mas o Força Mística achava da hora que tinha magia, não era muito de tecnologia, tá ligado? Era mais magia o Força Mística. Aí era da hora. Mas o resto não me chamava muita atenção não. E esse tinha Capinha também, Capinha era top. Tá, é só passar o turno aqui. Esquadrão Suicida. Não dá pra falar magia sem me lembrar do Esquadrão Suicida. Nossa, isso aí foi pior. Esquadrão Suicida foi um negócio que eu tava mega repado pra assistir e foi uma decepção do caralho, velho. Porque, meu, se você pegar pra assistir a animação do Esquadrão Suicida, a primeira, se eu não me engano, que tem aí desse universo de animações da DC é o Assalto ao Arkham. É maravilhoso, sério. se você pegar pra assistir aí Esquadrão Suicida Assalto ao Arkham é muito bom, velho. Aí tem o Acerto de Contas também, que é mais ok, mas o Assalto ao Arkham é maravilhoso. Missão simples, infiltração, entra lá, pega um item e sai fora. Aí eu não sei que caralho que tiveram de ideia de missão no Esquadrão Suicida que quiseram fazer os caras salvar o mundo, velho. É, mano, não encaixa, não encaixa. Esquece aí, velho. Acho que o Beto Carreiro vai se ferrar aqui, hein. Não é possível que o cara vai ter alcance pra atacar de novo. Ok, ele não tem. E é bom que o Maleky vai conseguir matar esse exército que tá em marcha ali. Espero. Sim, é muito bom, velho. O Batman se infiltraram nos caras. Ainda o Márcio Seixas é a voz do Batman, né. Embora o Márcio Seixas teve as controvérsas dele lá na vida pessoal dele, ele ainda assim é uma voz do Batman bem imponente. É imponente. Então é bem legal, velho. ouvir a voz dele no Batman nesse filme aí. Outra animação boa muito do Batman é aquela do Cavaleiro das Trevas lá, da HQ do Frank Miller, né. A animação tem é maravilhosa, velho. Também com a voz do Márcio Seixas. O traço é meio estranho, mas é porque é baseado na HQ, né. As animações da DC tem muito disso. Tipo, você pega pra assistir uma animação aí você vai pra outra e o traço é totalmente diferente, mas é porque eles se baseiam no traço. Não na... Tipo, a gente atualmente que tem que fazer esse traço X então a gente vai fazer esse traço em todas as animações. Não, é tipo, HQ, o traço da HQ é o traço que vai pra animação. Tanto que até hoje eles não fizeram a animação do Reino da Manhã que é uma história sensacional com a arte do Alex Ross que é maravilhosa. Tem a arte dele da DC, da Marvel de um monte de outros universos aí de heróis, quadrinhos porque não dá pra fazer no computador. Os caras falaram meu, a gente não consegue fazer o traço do Alex Ross no computador então a gente não vai fazer a animação do Reino da Manhã enquanto a gente não conseguir. Porque eu queria muito ver uma adaptação do Reino da Manhã em animação. Ah, eu esqueci eu correndo. Sim, eu me arrependi de ter declarado guerra na Bretonha agora que estou caçando os piratas. um monte de patrulha saiu pra se repor aí. e todos assumaram o que um monte de patrulha isso é Persegue Rápido para Maflan E aí beu Ninguém em bilbaista para me receber? Eu tenho que ir que é isso? � Gymnaski aí não pode A, её Ch Gumnaski entregar einen dar Aus Vamo lá então, pegar mais um dos Corsairs aqui Vamo lutar, porque a resolução automática obviamente está querendo nos ferrar Mas porque o exército dele deve estar level 9 E pesa bastante na resolução automática Vamo lá Meu amigo Onde a gente tá, velho Onde a gente tá Parece aquele mapa do Amanar, mas não é o mapa do Amanar Da batalha final Onde é que eu tô, será que eu estou na lagoinha Estou nesse cantão miserável sem saber onde é que eu estou Eu não sei como é que a gente nem chegou aqui, imagina isso aí Só aceita, né Onde é que eu estou indo? Aí você pode ficar aqui mesmo Tá, vem pra cá Na verdade vem pro outro lado aqui Aqui Não acelerar até que peguem suas devidas posições Exatamente, aceita que dói menos Tem mantícula lá, tem que tomar cuidado com a nossa maguinha Nem vou usar o canhão ainda Porque seus olhos vão começar a vir pra cima Já tem que me posicionar Porque seus olhos são tão preocupados Àsafafaja Não acelerar até que me apeguei Não acelerar até que eles fariam E não acelerar até que ele Entregue um abraço 幾 ciento Vátoque Chegando, ele também tem um satisfador né? Tinha visto dois Vai estar um pouquinho longe ainda E começando a tomar bala Vamos retribuir o carinha Leroy Jackens Já pode tirar nas infantarias que o resto a gente pega na porrada E aí Agreeeen Elfai! Glória à destrutura! Para as bruxas... Só ajunto no mesmo bicho ai e sucesso! Vai pegar esse daqui... Vai pegar o senhor da espada deles ali... Lá de canto! Indy! Druk! Deathhand! Druk-lóka! Mertal Aquarius! Death! Redspeard! Egar! Sorocan! Opa, oca! Olho, a oca e a a a. Um, dois, um, tomate. Excelente! Com Rage. Escolar! Para o Lui! Death Hag, que é o General deles. Aqui são as minhas palavras. Pega, pega! Mordida, mordida! Toma! Eita porra! Fiz um lixo! Desse jeito minha maga vai base em Tá, consegui tirar ela Vamos salvar ali Aqui foi Eita porra! Eita porra! Sim! Eita porra! Me desculpe! Fiorista! Veja seu comandante! Dreadlord! Com poder! Vem! 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 Dreadlord de Naguro! Tinha uma frota de escrita aqui do meu lado, cara. Ah, não é possível. Tá de sacanagem. Alguma coisa. Ok. Tá, você pode desembarcar aqui. Vamos dar uma bizoiada do que tá acontecendo na Bretonnia aqui. Poderia buffar os Corsairos. Tem uns Corsairos aqui, não tem? Nesse aqui não. Mas tem o do Locker. E aqui também tem, né? Então vamos buffar os Corsairos. Que a porrada vai comer aqui agora. Coril tá com essa espada de Keane ainda? Tá. É, Coril, você vai me passar essa espada aí, meu querido. Essa espada não pertence a você. É... É... É, amiguinho, sem Senhor Lendário você vai sofrer bastante na vida ainda. Oxi. Que isso? Caraca. Que você alcança tacado aqui de baixo até ali em cima. Caralho. Eu fiquei surpreso agora. Cacetolas, mano. Se eu soubesse eu ia ficar até perto da arca. Mas não tinha como saber onde ela ia parar, né? Caralho continua vindo extremamente puto aí. E nada do Arkham ainda. Mas o... O mal aqui já tá ferrado. Quando o Arkham chegar então só vai piorar. A ver... A ver... A ver... A ver... Grande ursômen, Bjorg O skin sumido apareceu Estou procurando meu caminho Estou procurando meu caminho Instrumento de guerra Músculos, carne e esqueleto Tudo isso pode ser aperfeiçoado para alcançar o máximo de violência Nível de recruta mais 2 Para guarda negra de Nagarond Nível de recruta mais 2 para carrasco de Harganeth Só matar essa galera aqui Queria chamar esse Vaxinar Para ser nosso amiguinho A aliança de defesa Ele não quer ainda Vamos subindo para cá Biobali Essa bandeira vai para uma guarda negra de Nagarond Oxi Dá para liberar Stahlia aqui Não tem interesse não então Flâmula Reluzente Ao dançar sobre o vento a Flâmula Reluzente Inspira os que marcham sobre ela com a crença de sua vitória Ruína dos humanos Mate os todos que sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes Açougueiro Dilacerando dedos para pegar anéis e decapitando para arrancar armaduras É o próprio açougueiro Isso aqui é o Vários Povoados Eu vou ocupar isso aqui só para a gente repol mais e depois eu vou abandonar O próximo turno eu já vou deixar abandonando aqui Senão não tem reposição Mas o grande livro de Grudges O grande livro de Grudges O grande livro de Grudges permanece full Olha pelo resumo de 3 meses Olha pelo apoio Os Skavens desceram O crook shank moleira E a Baritona tenta atrapalhar minha reposição ainda Nessa desgraça Mas compartilhar ela deve servir de reposição Não é possível né Preciso de reposição essa aqui Não dá para continuar avançando no mar desse jeito Aí, nice Beto Carreiro Beto Carreiro Você tem aqui dois herstos da Bretonha Que não estão muito fortes E tem um em cima também que está sozinho Vamos pegar o que está sozinho Dois herstos juntos é muito para a gente E por um teco Eu não vou alcançar ele de novo Show de bola Show de bola Os caras estão velejando muito O que você perguntou é impossível Caramba Olha o tanto que esse Theodric anda no mar Sem ser em marcha Basta Eu acho que ele vai até alcançar mais velho do time sempre para atacar Caramba Caramba O cara é muito piloto O amor O Almirante Yft Que também está a caminho agora Com as suas Guardas negras de Nagarondi Então, segue para lá O Almirante Jack Sparrow Você precisa melhorar a sua Arca Negra Hum... mais lança setas? Hum, por que não? Aqui em Bilbao eu vou fazer o seguinte, vou até deixar o Tarca Negra aqui já Ficar ganhando crescimento pra... Conseguir ajudar a gente aqui, que a situação é que tá tensa E dramática Tá, já dá pra pegar aqui do Ambiente Cato com umas guardas negras na garonde Mas vamos pegar uma coisa que demora só um turno Tipo esse daqui Aí do meu pega Corsarius Ah, o Mantícora demora um turno só também Pega a Mantícora Eu quero parar o Catra por dois turnos aqui Pega esse daqui, a Jala de Escravos Esse daqui pode até tirar agora por conta de outra coisa Que eu não preciso mais de crescimento aqui Se bem que dá reposição também, né? Não, deixa Dá reposição então compensa Hum... tá, já mexi você, já mexi Que não tem nada pra fazer Aqui Não vou construir nada aí também Aqui Itza Hum... não vou colocar a muralha ali Que ali Ainda espero ter uma batalha defensiva boa ali Mais uma, né? Que a outra foi muito legal de defender Pode colocar esse daqui na Torre das Estrelas Pra aumentar o dinheiro que a gente ganha E a Estrada pra aumentar o dinheiro também que a gente ganha Parroax Pra gente melhorar o crescimento Vamos lá Falta cinco turnos pra poder botar level... Eita, tá acabado tudo Pra colocar level 5 e a gente poder depois liberar aqui Altar de Sangue Ruína da Medusa Que é muito bom Parroax já tá perto do exército Que eu quero recrutar esse altar ali em cima É... amanhã já começa tudo de novo Segunda-feira É... amiguinhos É... amanhã já começa tudo de novo É... amiguinhos E eu posso manter uma espécie de glória Tem que chegar todo turno me chamando pra tocar uma ideia Mas eu não to a fim de chegar Desista Olha lá... Fala-feira vai passar em marcha Aí vai vir outro lado que vai atacar Nossa, vai vir três airs ainda Vai vir o cara lá de baixo Que atravessa o mundo pra conseguir atacar Olha lá... Caraca, esse maluco anda muito, parceiro Eu vou tentar defender o Beto Carreiro, né? Mas não garanto nada Três stacks da Bretonha Querem, meu parceiro O cara anda muito Pelo menos a gente tem quatro artilharias pra bombardear eles até chegar perto Vamo lá Vamo lá A crueldade da natureza Então vamo pegar esse high ground aqui High ground top pra defesa Dá pra pegar um pouquinho mais pra frente aqui Aí as flechas passam por cima Aí as flechas passam por cima Irmãs da Anquilação pode ficar do lado aqui Hidra aqui Hidra aqui Tem dois cristais negros também Fica aqui atrás da linha de frente E meu general Tem que vir onde eu vou mandar você Porque eles tem catapulta Tem que aparecer uma oportunidade boa aí Isso é meio ruim porque eles vão vir de um high ground, né? Então a gente vai provavelmente pegar só depois Ah, que ele tá alcançando Acho que ia demorar um pouco mais pra gente conseguir colocar aí o alcance Tá, esses face pits aqui são os mais fortes que tem lá Então Que ele é da boa Tenho nada aqui Uhg Exatamente Nós sons de imediatura Dreadspears! Ringers of Death! Advance! Advance, droguês! Going! Forward! Cold-blooded killers! Battle-pulls! Bolt-brows! Cold-blooded killers! We hast! Mas o que foi isso que jogaram aqui? Tive que gastar uma explosão de Kayne aqui para limpar essa unidade Tem um monte de mago aqui, vamos tirar todos os Kayne eles Nós entendemos que a Superdome ainda é murderoso O que você achou nessa onda? Porque sabe que tem esse poder da Bretonha é o Aldric. Mas ele nem está aqui. Ele está aqui. Não, está até o Aldric. O que você achou nessa onda? Espera aí, só para organizar direitinho aqui. Aqui, 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 aqui. Explode que ela está vindo ali. Mestre, avançando! Pronto! Pegue-se! Fique-se para voltar! Fique-se! Por seu comandante! Não, Mestre! Mestre, Mestre! Tire-se para todas as pessoas! Não, não, não. Sua Batista! Tire-se para o autor da Bretonha! Você está aí! Vem lá! Vem lá! Adivinha-me. Columna! Comprarão! Tire-se para o autor da Bretonha. Vem lá! Maravilhosos! Terror e morte! Vá em cima! 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 A gente esta muito sa... Flareada de Kain aqui né? Provavelmente! Lute até o ultimo suspiro de suas vidas O que é o que é o que é o que é o do Kali? A gente vai derrubar! Não! 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 Deixe-me largar! Eu vou morrer agora! F. Ainda mais que esse aqui que não tinha tanta elite. F. 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 F.